Oi meninas, tudo bem? Silvia Maria com vocês de novo para mais um vídeo. A maratona das dicas sobre laços pet, eu vim aqui fazer o vídeo número 2, isso mesmo, a dica número 2. Gente, se você quer saber a diferença do elástico pet, o porquê você usar o elástico pet de latex, mas siga aqui o vídeo do começo ao fim, que eu vim aqui para saciar essa dúvida para você, tá bom? Então, o elástico pet, gente, muitas faziam, no começo dos meus vídeos, muitas viram, quando eu estava lá na Espanha, que eu fazia os laços com aquelas liguinhas de colocar no cabelo, sabe aqueles laços que a mamãe coloca no cabelo das crianças? Então, eu fazia os lacinhos com aquele elástico, porém, com o tempo, com o conhecimento, buscando, pesquisando, eu descobri que aquela liguinha, ela danifica o pelo dos cachorros, tá? Então, os pet shoppings não gostam com aquela liguinha, tem gente até que faz, mas não é recomendado, porque quando tira o elástico, ele danifica, ele quebra o pelo do cachorrinho, tá? Então, eu vim aqui mostrar para vocês qual o elástico certo, tá? E o tamanho, eu tenho dois tamanhos aqui, e eu vim aqui falar para vocês sobre esse elástico. Muitas regiões chamam esse elástico de xuxinha de latex, borrachinha de latex, liguinha de latex. Aqui eu falo elástico de latex. Por que de latex, gente? É aquele material mais resistente, é borracha, né? Ele mais resistente é aquele um que a gente usa nos dentes, nos aparelhos, aparelhos ortodontia, né? Geralmente os dentistas têm, só que não é todo lugar que você encontra para comprar, tá? Então, eu vim aqui falar sobre eles. Ó, eu tenho aqui dois tamanhos, tá? Os tamanhos, esse aqui é a liguinha recomendada, eu tenho esse tamanho que é o médio, né? E esse aqui é o tamanho pequeno, ok? Então, gente, eu vim falar o porquê você tem que colocar, você já sabe, porque esse é o recomendado e ele não danifica o pelo do cachorro. O tamanho, esse é 5 barra 16, esse é 1 quarto. Se você colocar esse tamanho, tá certo? Se você colocar esse, tá certo. Independente do tamanho, você pode colocar tanto um como o outro, tá? Eles vêm assim, ó, gente, em pacote com mil unidades, ok? É dessa forma que eu compro. E se você aí na sua cidade não tem e precisa, fala comigo, entra no meu WhatsApp, que eu vou poder te ajudar, tá bom? Então, a dica de hoje é sobre o elástico de latex, que é esse aqui, já apresentei pra vocês, no vídeo anterior eu falei sobre a linha invisível, agora eu tô falando sobre o elástico de latex para laços pet, ok? Se você está gostando dessas dicas, deixa aí no comentário pra mim, se você é iniciante, eu preciso saber quem é iniciante ou não, tá? E se você tá gostando, deixa no comentário o porquê que você tá gostando, tá sendo útil pra você, o que eu tô falando, eu preciso ser feedback de vocês, tá bom, meninas? Seria isso então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, né? E fui! Bye, bye! Adeus!